Olá, estudantes! Como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Elaine e eu vou dar mais uma explicação para vocês. Vou explicar a semana 3 do PET volume 2, ok? Let's go! Nós vamos trabalhar aqui na primeira atividade os tópicos e habilidades, elementos não verbais e saliências gráficas, relações entre textos e escritos. Então, o primeiro texto é esse daqui. Nós temos uma charge, tá? Essa charge traz esse recurso visual, que é as imagens. E aqui nós temos a fala do personagem da charge. Look, Polly, it said that people who spent more time online neglect their other relationships. Então, aqui nós temos a fala. Vocês podem usar o recurso do tradutor, se ainda não conseguiu identificar o que está falando. Nós temos bastante palavras aqui que vocês já conhecem. E, depois que for sinalizar, vocês vão responder. Fazer as atividades aqui. Número 1, qual o tema central da charge? 2, qual o objetivo desse texto? 3, a quem se destina a imagem da charge? 4, olhando para as vases de comida e de água vazias e o animal morto, que relação é estabelecida entre a linguagem no verbal, imagem e a linguagem verbal? Então, para esse primeiro texto, é esse aqui por enquanto. Nós vamos ver agora o seguinte. Agora, leia o texto, responda as questões e estabeleça uma relação com o texto anterior. Vocês vão ler aqui o texto, né? Analisar direitinho e ver as palavras que vocês conhecem, as cognatas, e ver que vocês conseguem entender esse texto. Vou ler para vocês aqui, tá? E vocês vão usando o recurso do listen também para ajudar vocês, ok? Spending time online has become a normal part of our daily lives. Mas, como é isso tão muito? O que tipo de impacto do internet tem no nosso físico e mental estado? A new study shows que excessivo tempo no internet can increase a teenager's risk of high volume pressure. Research has shown a link between heavy internet usage and increased health risk, such as internet addiction, anxiety, depression, obesity, and social isolation. Of the 134 things described as heavy internet users, 26 had usually high blood pressure. When it comes to real life, human interaction, we are often too focused on the number of likes and followers to the point of obsession. We are too preoccupied with the screams or other devices to pay attention to what striking plays around us. The internet seems to give us the option to provide us with happiness with just a click button of it is short to leave it and the sickle begins again. E aí, depois que vocês fizerem a leitura do texto, né, analisar, qual o tema central do texto? A quem se destina a mensagem do texto? Comparando-se os dois textos dessa semana, pode-se dizer que eles defendem o mesmo ponto de vista? Justifique sua resposta. 4. O problema apontado na chat também é identificado no segundo texto? Copie a oração do texto que justifique sua resposta. 5. Quais outros problemas são apontados no segundo texto? Então, pra essa semana, gente, é só essas atividades, tá bem tranquilinha, bem fácil, façam, né, encadernam, enviem pra mim através de foto pelo WhatsApp, não esqueça de colocar o nome, a série e a data em todas as folhas, ok? Bye, bye, see you later. See you later.